Bom dia, meninas. Vou mostrar aqui um pouco da produção para vocês, ó. Ver se vocês conseguem visualizar bem. Aqui são todos os corações hoje. Um vai ser para penca, né? São esses menorzinhos, ó. Vai ser produzido para envio para penca. Esses maiores aqui são suporte para apoiar o copo em cima, né? Copo, xícara, para mesa, na verdade. Para o café da manhã, essas coisas assim. Então, eles têm uma bitola. A gente chama aqui de bitola, tá? Uma bitola mais fina, um pouco. Deixa eu ver se vocês conseguem pegar. A mão só é ruim. Mas, olha. Você está vendo que os corações de penca são muito mais grossos que esses aqui que vão para a mesa. Aqui, ó. Aqui são os corações da casinha, né? Os balões de corações que a gente faz. São esses grandes corações. São 13 coraçõezinhos para cada casinha. E esses corações aqui também é pedido de uma cliente, ó. E são mais fininhos. Eu não sei para que ela vai usar, mas ela pediu mais fino. Ele sai o mesmo preço, tá, gente? Não tem muita diferença não de... É centavos de diferença, né? Aí tem assim, ó. Pedido da cliente também. Deixa eu mostrar a diferença aqui para vocês, ó. Esse daqui, ele não é lixado as bordas. Esse aqui são lixados a borda, ó. Eu prefiro assim, tá? Aí tem os coloridos ali. É que esses menores são todos para penca ou pediante de porta. Esses daqui, ó. Voltando aqui. Tá? Essas daqui as penquinhas já estão em formato só para amarrar. E aqui, o suporte para pôr copo em cima, tá? Suporte para copo. Aí... Isso aqui já é toda encomenda, tá? Aqui chegou as flores. A gente vai colocar na cestaria para vocês estarem vendo. Lindas, ó. Aí depois a gente mostra com mais cuidado para vocês, tá bom? Então, vamos lá.